Hello Kawaii, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estou aqui para gravar Outlast pra vocês, vocês me pediram e eu vou gravar. Eu tô morrendo de medo, eu tô desde ontem me preparando pra gravar e eu bati a mão no microfone, como sempre. Ai meu Deus, eu não quero gravar, que medo, mas tudo bem, tudo bem. Se vocês deixarem muito like nesses vídeos de Outlast, se inscreverem bastante, eu trago o 2 pra vocês, aí eu compro e trago pra vocês. Então vamos lá, me dá uma força aí no canal e é isso, deixa seu likezinho, comenta o que você acha deste jogo maravilhindo e bora lá, novo jogo. Ai meu Deus, vamos na parte normal, porque né, tem violência intensa, sangue, blá blá blá, uísca sachê, mas bora lá. Ai meu Deus, essa tela de carregamento de novo não, gente. Ai ai, vamos lá. Nossa, você chega aqui e não tem, o rádio não funciona mais. Nossa senhora, ai. Mount Massive Asylum. Chegando, e ae galera, chegamos. Olha que lugar, hein. Eita, que lugarzinho. Vamos lá. Tá, olhando aqui. Tá. Eu não lembro muito bem os controles, mas eu creio que vai, né? Nossa, você não me conhece, tenho que fazer isso rápido. Eles podem estar monitorando. Eu fiz uma consulta de duas semanas nos softwares das instalações do sistema psiquiátrico Murkoff, em Mount Massive. Eu estou invadindo todos os tipos de acordos e não divulgação agora. E é sério. É, coisas terríveis acontecem lá. Não entendo isso. Não acredito em metade das coisas que eu vi. Médicos falando sobre terapias do sono ainda mais profundo. Achando uma coisa que estava esperando eles na montanha. Pessoas estão sendo machucadas e Murkoff está fazendo dinheiro. Isso precisa ser exposto. Então a gente recebeu uma denúncia. A gente é... Um jornalista. E a gente vai ver o que acontece. Beleza. Nossa, a gente tem uma câmera. Essa câmera, se a gente não tomar cuidado, a gente perde todas as pilhas, né? E dá pra ligar também a visão noturna. O jogo é todo escuro. Assim mesmo. Só que se a gente perder todas as pilhas, a gente não consegue mais jogar. Os objetivos atualizados no seu caderno. A gente aperta a tab. Notas, documentos, objetivo, investigo, manicômio de Monte Massive. Tem notas e tem documentos. O delator, aquele que a gente já leu, está aqui. Meu Deus. Vamos aqui então. Vamos andar pra ver o que acontece, né? Os negócios aqui. Olha, tem um computador aqui. Beleza. Será que dá pra baixar? Tá. Ctrl, abaixa. Tá. Shift, corre. Que pula. Beleza. Para abrir a porta rapidamente, pressione o botão esquerdo do mouse. Aqui é a câmera. E aqui é pra abrir. Tá. Beleza. O direito, usa a câmera. Beleza. Tá, tá bonito. Tá, 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 tá indo. Aí a gente corre com o shift. Olha eu correndo, mano. O que que é isso? Para correr, segura o shift. Esquerdo. Tá. Corri, né? Tem uns lugarzinho aqui. E correndo. Aqui tem um carro. E aqui é a porta de entrada. Não dá pra ver nada na porta de entrada. Ixi. Não dá pra ver nada, gente. Na porta de entrada. Então. Ai, gente. Entra aqui. Aqui é o Ctrl. Para a gente entrar. Salvou o jogo. Ai, meu Deus. Será que é essa porta? Eu não lembro muita coisa do jogo. Porque eu joguei já faz uns anos. É, a câmera ativada pode tirar o zoom com rolamento pra cima e pra baixo, tá? Assim e assim. Ó. É aquela janela ali. Tá. Já tem uma escadinha aqui. Maravilhosa. Vou subir essa escadinha. Nossa, eu chego perto e ele já sabe a escada. Tá. Ótimo. Na hora da cagada, né? Para pular, pressione barra de espaço. Ui. Ih. Ih. Ó, tô aprendendo, hein, gente. Vamos lá. Tô fazendo parkour aqui. Por enquanto tá tudo tranquilo o jogo. Ai, para de fazer esses barulhos. Você é louco? Aê. Tô me chegando aí. Tá. O que que eu faço pra ligar a câmera aí? Ah, pressione F. Quando ela estiver levantada, então, F. Note que a visão noturna consome bateria. Use recursos com sabedoria. Tá legal. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá, né? Ai, meu Deus. Aqui, pelo menos, tá mais clarinho, né? Tá ótimo. Aqui o lugar. Oh. Tem uns lugares aqui pra gente olhar. Ai. Que que é isso, filho? Não dá pra pegar esse bagulho aqui, não? Não dá. Eu subi em cima da mesa, assim, de boas. Dá até a foto ali. Deixa eu dar uma olhada neste senhor. Sempre tem um padre, né? Sempre tem que ter um padre. Padres são assustadores. Vamos ver. Não todos, tá? Não generalizando. Pra passar a mão, você é através da abertura, tá? Eu não queria passar agora. Tá. Tá legal. Tá cheio de sangue aqui, já. Aí. Aqui tem alguma coisa pra gente pegar. Eu não vou usar muito a câmera se não precisar, viu, gente? Porque eu quero economizar minhas baterias. A gente pode ver aqui, ó. Status... Deixa eu ver. O nome do paciente é Bill. Primeira consulta do paciente. 19 anos. Masculino. O paciente alega ter progredido no estado de sonho lúcido autodirecionado. Atividade em motor morfogênico observada em escalas sem precedentes. Continuando. Estágio 4 do programa hormonal. Espirometria não revelou acumulação bronquial. Centrífuga. Nossa. Imagem de ressonância magnética. Revelou um ciclo de movimento ocular rápido. Arrítmico. Riso no estado de movimento ocular. Aí. O cara tá rindo. Virando zóio. Tá mal, cara, hein? Aí. Aí, gente. Que que é isso? Fechar o banheiro. Eu tô escutando uma respiração aqui. Tá. Aqui tem pelo menos umas maquininhas. E. O que que tá acontecendo aqui? Pressione o botão esquerdo pra fechar. Fecha aí. Fecha. Tem alguma coisa mais gelada. Ó. O que que é isso? Um pedaço de intestino? Que maravilha, hein? Não dá pra pegar nada aqui, não? Tá. O que que tem aqui? Por que que vocês mandaram eu fechar essa porta aqui? Ah, fecharam aqui. Tá aí aqui. Ainda bem que não abre. Porque a gente já sabe que é pra ir pra cá, né? Então vamos fechar aqui. Porque vai que alguém pega a nossa perna. Enquanto a gente estiver subindo aqui, né? Para que eu saia o produto pro celular. Aí. Aí. Acho que pra cá não tem nada, né? Então vamos pra cá. Ai, meu Deus. Ele entrou aqui. Que susto, gente. A gente tava lá embaixo. O cara entrou aqui. Nossa. Se eu tivesse demorado um pouquinho. Eu tava ferrada. Nossa. Ai, eu não quero descer, não. Tá, eu vou descer. Vou ser macho. Não abre a portinha. Aqui não dá pra passar, então. Ai. Nossa. Ai. Ai, meu coração. Ai, gente. Tem um cara sem cabeça aqui. Ai, meu coração. Ai, eu não quero mais, não. Ai, tá muito alto. Ai, meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Ai. Puta cabeça. Ai, meu Deus. Pode abrir as portas principais pela sala de controle de segurança. Tá. Que isso? E aí? O que eu faço? Ai, meu Deus. Tem um banheiro aqui. Ai, gente. Tá tudo escuro aqui. Ó, tem um braço. Ai, uma pilha. É, capilha. Ai, meu Deus. Põe a câmera de volta. Ai, fecha aí, caraca. Fecha aí. Pelo menos eu não tô escutando ele. Nossa. Não dá pra enxergar nada nisso aqui. É que não dá pra vir, né? O cara, ele entrou aqui. Então eu não vou nem mexer ali, né? Porque senão... Aqui não dá pra vir. Ainda bem. Então vamos lá. Ai, o que é que tá acontecendo? Gente, eu não posso gravar isso não. Minha pressão vai ficar alta. Ai, é o padre sinistro. Ai, gente. Olha o padre sinistro, gente. Eu tô ficando com medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Saia do manicômio. Acesse o controle de segurança para destravar as portas principais. Tá. É... Proclame... O gospel. Tá. Não vou proclamar nada aqui. Tá, peraí. Deixa eu... Aí, ali. Dá pra ir. Nossa, tem um monte de lugar aqui. Ah, aqui é a entrada principal, gente. A gente não conseguia ver nada. E aqui tá trancado. Trancado. Mas vamos tentar, né? Nossa, não dá nem pra clicar aqui. Nada. Proclame o gospel. Ah, aqui tá aberto. Tem ninguém aqui não, né? Não tem ninguém. Ainda bem. Ali tem uma porta. Acho que é pra seguir pra lá. Vamos dar uma olhada antes. Né? Ó, as portas aqui estão fechadas. Ali tá fechada. Tem pra ir pra lá. Tem um moço aqui. Tá mal, moço. Vamos pegar aqui. É J, né? A segurança máxima. Morkov encaminhou uma declaração formal por escrito ao Conselho de Administração, pois os motivos para acreditar que houve falha catastrófica na segurança do centro de psiquiatria, com perigo eminente de contaminação do ambiente. Consideramos que a declaração e o testemunho apresentam evidências suficientes para solicitar a ação urgente por parte da Secretaria de Segurança Máxima e garantir a emissão de ser mandado. Nossa. Tem mais coisa. Eu não vou ler tudo. Não vou ler tudo. Ó, tem pra ir pra lá. Aqui tem um elevador e tem pra descer. Então, vamos pra cá primeiro. Vamos na ordem, né? Eu não sei muito bem pra onde a gente tem que ir. Será que aqui dá pra ir? Nossa, aqui dá pra ir também. Eita. Tá. Aqui tem... Ó, uma pilha. Aqui tem uma pilha. Beleza. Tamo indo bem. Já temos quatro, né? Deixa eu ver. Quatro. Quatro de dez. Oi, moço. Tudo bem? Você tá bem? Tá tudo bem com ele. Aqui já tá tudo, né? Vasculhado. Aí, ó. Tô explorando o jogo. Eu não lembro de ter feito isso. Porque eu tava com muito mais medo. Mas aqui é a nossa próxima parada. Tô. 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 Tô.